Perdido, você vê, é parceiro da pôr, você tá contigo, tem que morrer Tirou do abismo seu, achando ele todo o fim Ensidou que acompanhei, respeita, venha gostar de quem gosta de mim Sua razadeira virou, em vez do porto, só você me importou Não me abandonou, quando o canto parou E a água baixou, eu tive a certeza, eu sigo na hora Na hora que as minhas pedras esperam, sem altura parece uma luz A luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem foi lançando meu caminho, na hora que você não me tomou bem Eu não queria chegar sozinho, se não fosse quem, se não fosse você Tá tirado, ninguém se importou, só você me importou Não me abandonou, quando o canto parou E a água baixou